Que prêmio é esse? É a dupla de prática que dá um arraso Que prêmio é esse? É a dupla de prática que dá um arraso Aposta, duas chances na fita Vai aposta, 20 milhões amiga Vai aposta, pra você ficar rica Vai aposta, faz o bolão da firma É a dupla de Páscoa, chance em dobro menina É a dupla de Páscoa, não acumula, não se liga Que prêmio é esse? 20 milhões estimados, não acumula não Duas chances, uma aposta, sozinha no bolão O dia do sorteio é 31 de março Que prêmio é esse? Que dá um arraso Que prêmio é esse? É a dupla de Páscoa que dá um arraso Que prêmio é esse? Aposta